Estou recebendo muitas perguntas sobre a validade daqueles cartões que estão imprimindo os CRs. Tem alguns que fazem de PVC, outros fazem de alumínio, mas a gravação é feita a laser. Ninguém melhor para responder uma pergunta como essa do que o advogado especializado no assunto, Dr. Pedro. Pedrão, responde para nós aí, e esses cartões, tem validade ou não? Fala meu amigo Bruno, como é que você está rapaz? Então, essa questão vem gerando muita polêmica, e o que a gente tem sobre isso é o seguinte. O documento digital nato, que é aquele documento que já nasceu digital, ele nada mais é do que uma representação de um arquivo físico no meio virtual. Ou seja, ele pode ser acessado de um computador ou de qualquer meio eletrônico para poder verificar a sua validade. Então, o meio em que ele se apresenta, se seja um arquivo mostrado no celular, uma impressão em PVC, uma impressão em um cartão de qualquer formato que seja, desde que ela não impeça o acesso do código de verificação dele, ou da chave de verificação dele para autenticar a sua validade junto ao órgão emissor, ele não tem problema, ele pode ser impresso e apresentado de qualquer forma ou formato, desde que ele possa ser verificado pela autoridade fiscalizadora e autenticado pelo órgão de emissão do documento. Tá bom? Grande abraço a todos aí, espero que a gente consiga dirimir essa dúvida e acabe com as fake news que vêm sendo publicadas sobre esse assunto. Grande abraço. Obrigado, Pedro, pelo esclarecimento. Quando vem de um especialista, fica tudo simples, tudo fácil de entender. Dito isto tudo, aqui em Goiânia nós temos a RFix, do Remulo, que faz cartões em acinox, PVC ou alumínio, de excelente qualidade. Estou falando porque eu tenho um e o serviço do cara é excelente. Pode ir lá. Obrigado. 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 Obrigado.